Cheguei aqui no quarto, vou mostrar pra vocês como que é a vida Ok, gente Oi gente, cheguei aqui no quarto da cirurgia, da cirurgia não, no quarto que eu vou ficar aqui no hospital Eu tô aproveitando falar enquanto eu tô sozinha no quarto, né, porque depois chega outra pessoa que também tá reservado ali Minha cama é aqui a primeira, eu vou mostrar pra vocês como que é aqui, eu tô falando baixo porque eu tô com gargulha Enfim Aqui tem a coisa do, a camisolinha, uma toalha, a cama O quarto é assim, ó E aqui nessa porta é o banheiro, gente Que doido Sentei aqui na poltrona pra falar com vocês, tô conversando com vocês ainda enquanto eu tô, né Porque o anestesista tem me avisado que a equipe da enfermagem vai vir trazer um comprimido E já é um, tipo, um calmante, né, pra eu ir mais tranquila, tudo E aí, gente, tô com uma dor de cabeça justo hoje Não dormi nada à noite porque dor de cabeça, ansiedade, né, meio tensa Já chorei um monte por causa da Bela, não posso nem começar a falar, só eu já choro, ó, meu urgente de lágrima Que a mãe vai entender, né, gente, a primeira vez em um ano e dez meses Que eu vou ficar o dia inteiro longe dela A noite inteira também longe dela, que eu vou dormir aqui e vou embora só amanhã Então Não é fácil, né Mas faz parte Já tô aproveitando pra falar bastante enquanto eu tô sozinha, né, igual eu falei pra vocês Mas a cama do lado também já tá reservada E é isso, gente Quando eu estiver pronto, eu venho aqui mostrar pra vocês se der tempo Eu também ganhei um kit higiene Vem um shampoo Condicionador, sabonete Escovinha, pente Paco de dente Olha Coloquei essa lágrima porque tá muito frio E é isso, gente Eu vou deitar na cama por enquanto Com essa roupa aqui Eu vou esperar alguém da enfermagem vir aqui pra perguntar Se eu me troco já Se eu espero um pouco Ainda deite na cama só depois que eu estiver arrumada, né Porque se a roupa tava lá fora na rua Deitar aqui na cama não dá Tchau É isso A enfermeira acabou de vir aqui Mediu minha pressão Temperatura, essas coisas, sabe Agora vamos trocar E é isso, gente Tô até calma Eu achei que ia estar super nervosa Por enquanto tô calma Agora, na hora que eu te vendo Eu já não me garanto tanto, sabe E acho que quanta coisa pra vocês Vocês não vão acreditar O meu celular caiu ontem no chão E tá com uma mancha na tela Vocês não tão acreditando Fazer o que, né Já me troquei, gente Agora vou tirar o anel Eu já venci a lembrinha Porque eu não tô com isso mesmo Tocar a roupa Aquela camisola que é aberta Mas eu tô com uma bermuda Eu achei isso muito legal Eles dando uma bermuda No cor do celular da sala de cirurgia É isso Já tem que esperar Vou tirar O meu anel E o anel E eles deram um saquinho Pra pôr um espertente Deita aí aqui um pouco, gente Pra descansar Tô cansada Não dormi nada Tô com fome Já tá fome Oi, gente Aparecendo aqui pra falar com vocês Já são nove horas da noite Não gravei mais nada pro vlog Eu simplesmente apaguei E quando eu não tava dormindo Eu tava aqui conversando com o Ju Que ele ficou comigo hoje a tarde inteira Então... E também porque eu não tô sozinha no quarto Tenho vergonha de ficar falando Mas enfim Eu fui pra sala de pré-anestesia Era umas seis e pouco da manhã Daí pra sala de cirurgia Eu fui já Era umas sete e trinta e cinco Que eu me lembro Eu tomei um comprimido Antes de ir Mas não chegou a me dar sono não Era pra dar, mas não deu Então eu fiquei bem acordada E... Quando eu cheguei na sala de cirurgia Daí eu vi Os procedimentos que foram feitos Até onde eu estava acordada Depois eu só lembro Que colocou uma máscara aqui Pediu pra respirar fundo O anestesista falou Que ele ia sentir uma tontura Capotei, não vi mais nada Daí eu acordei com a enfermeira Me falando que Eu ia pra sala de recuperação Daí eu estava de recuperação Eu fiquei até umas onze e pouco E vim pro quarto Não almocei, gente Meu médico me deixou de jejum Até cinco horas da tarde Fiquei de jejum até cinco horas da tarde Então agora eu tô comendo Tudo que eu vejo pela frente Mas enfim Quando eu saí da sala de cirurgia Eu senti muita dor Onde era a vesícula bem aqui Uma dor absurda Eu pedi pra enfermeira me dar mais remédio Ela me deu Agora tá uma dorzinha mais controlada Então tá uma dor absurda E eu já jantei Mostrei pra vocês a sopa Agora tô com um chá Que é a última refeição, né? E eu tenho alta amanhã cedo É isso Bom dia, gente Eu tô no café aqui Então eu te coloquei esse pijão Só a parte de cima Porque ela é bem frio Vou fumar meu café E depois eu vou esperar um pouquinho Vou tomar meu banho E vou esperar o médico passar aqui Pra me dar alta, né, gente? Tô horrível dormir Porque é bom dormir de ambulância O tempo inteiro Meio óbvio, né? Agora já são quase nove horas da manhã De terça-feira Eu acordei já faz um tempo Na verdade eu nem dormi direito Não tem como dormir no hospital, né? É horrível Eu não consigo dormir Eu já tomei café da manhã Gostei pra vocês, né? Eu agora tenho que esperar o médico passar Pra me dar alta Ele vai passar agora de manhã E eu tô tomando um soro Tô tomando um sorinho aqui Acho que é o último soro Já tomei um comprimento pra dor também E vou tomar um banho também agora Vou esperar Só um pouquinho Vou tomar um banho E logo mais tô indo pra casa Nem acredito Tô morrendo essa loja da Bela E, gente, tô melhor da dor, tá? Tô melhor Não sei se eu postrei pra vocês Mas a cirurgia foi por vídeo Então foi por furo Ou foi por corte Olha Tá meio com sanguinho Porque ainda não ia limpar o corativo de ontem Mas é isso Então foi, gente, tá aí Eu só procuro Eu vou colocar o cara Até lá Eu vou contar Eu sou aqui Ac söyle Acertou Acertou Oi, gente, eu vim aqui finalizar o vlog pra vocês. Já tive alta, né, já tô em casa, na verdade, tá na casa da minha mãe. Agora, então, começa, né, a recuperação, que é a parte mais difícil. Tô com a barriga bem inchada, tô inchada. E eu vou dar um resumo pra vocês de algumas coisas que eu acabei não falando, ou que passou batido e agora eu lembrei. Ah, gente, eu tinha muito medo da anestesia, da anestesia geral, né, porque eu não tinha tomado, eu tinha tomado só a raque. Então, eu tinha muito medo da anestesia geral, e ainda mais por ser entubado, né, essas coisas e tal, eu tinha muito medo. Mas foi tudo bem, o anestesista deu um convívio pra eu tomar antes de ir pro centro cirúrgico, mas acontece que esse remédio não fez efeito nenhum pra mim, gente, eu não tive sono. A senhora que tava junto comigo apagou, e eu, eu fiquei acordada. Então, eu me lembro até o momento que eu petei na maca, eu lembro de um momento que eles colocaram a máscara em mim, depois disso eu não lembro mais nada, eu dormi. Daí eu dormi. Daí eu acordei, e tava me levando pra sala de recuperação, dei meu marido fazendo me ver um pouquinho com o meu médico, depois eu subi, né, pro quarto, e... Gente, eu senti muita dor. Eu não vou mentir, não. Eu senti muita dor, do lado que era a vesícula, uma dor insuportável, onde eu senti muito. Foi melhorar a noite, porque daí foi dando um remédio mais forte. Mas, assim, eu não tive reação nenhuma na volta, né, na anestesia, foi super tranquilo. Então, eu só tive a mesma dor, por conta que a minha vesícula estava muito inflamada. Meu médico nem conseguiu salvar as pedras pra me mostrar, porque a minha vesícula tinha muita lama, muito barro, né, biliar. Então, acabou que não deu nem pra salvar. Quando sugou, sugou tudo de uma vez, que tava difícil pra sugar. E quando sugou a vesícula, foi tudo de uma vez só. O que eu falei pra vocês foi por furo, né, foi por vídeo que fala. Não foi corte. Mas, mesmo assim, tem uns pontinhos aqui nos furos. Eu vou voltar no médico dia 14, semana que vem. E até lá eu vou fazer uma dieta leve, que é sopa, bolachinha, chazinho, essas coisinhas, né. Tenho que seguir certinho, tenho que fazer repouso, né, não posso pegar força. Fazer as coisas devagar. Mas, no geral, gente, eu tô bem. Lógico que fica uma dor, né, pra você levantar, pra você sentar, porque mexeu, né, gente. Então, lógico que vai doer. Mas, eu tô bem melhor, a dor tá bem menos do que ontem. E uma coisa, assim, que eu preciso deixar aqui pra vocês, salvo, o que eu tô tendo. Eu tô comendo e já vou no banheiro. Bem íntimo isso, né, mas é verdade. Tô tendo muita dor de barriga. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse momento de tirar minha vesícula. E é isso, gente. Curte aí o vídeo se você gostou. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Vou continuar gravando pra vocês, eu acho, aqui. A minha recuperação pra mostrar pra vocês como que vai ser. Porque agora a minha rotina vai ser aqui, né, por uns dias. Gente, antes de finalizar o vlog, eu vim aqui mostrar pra vocês como que tá o furo do cirurgia. Hoje já é quarta, então hoje eu já tô bem melhor. Bem melhor que ontem, melhor que segunda. Cada dia eu tô melhor. E eu vim aqui mostrar pra vocês. Ah, e eu mencionei várias vezes no vídeo que tava com saudade da Bela. Bela, mas se você não me segue, se você não me conhece, eu tenho uma bebê de um ano e dez meses. Então, era dela que eu tava falando no vídeo. E por esse motivo também tô da minha mãe. Porque ela pode me ajudar, ela e minha avó me ajudar a olhar. É neném, né, já que meu marido trabalha. Então, é isso. Então, vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como que tá. São cinco furos, no total. É, são cinco furos. Minha barriga tá um pouco inchada ainda, né, gente? Não é mal. Ele tá um pouco inchada e é isso. Tá bom, gente? Um beijo. Um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!